Você brilha mais do que as estrelas Fogos de artifício Então te dou meu amor Pessoa perfeita Mesmo quando erra Não rejeita Quando a dor aperta Se estou longe Só penso em você Por quê? Você é meu lar, lar, lar Por onde eu ando É um lugar onde eu consigo descansar Você é meu lar, lar, lar Você é meu lar, lar, lar Quer ser a mão mais do que as estrelas? Mande Ilumina o meu céu A toda noite a brilhar Forte com fogaré Você brilha mesmo no escuro Está ao meu lado sempre que eu procuro Por isso eu vou te dar o meu amor Por quê? Você é meu lar, lar, lar Por onde eu ando É um lugar onde eu consigo descansar Você é meu lar, lar, lar Junto com você eu vou ficar E ninguém precisa dúvida Sem para, vai dura Até a luz se apaga Aí Dave, cadê você? Levante as mãos, quero ver Todo mundo preste atenção É meu pai, na multidão Eu te amo, Dave! Eu te amo, Dave! Eu te amo, Dave!